Tem um caso com um padre Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Que isso, gente? Que isso, seguidora? Que isso, seguidora? Não pode Não, gente, mas termina de ler o negócio direito Não, padre faz aquele voto de castiçal Não, que isso Caxiçal? Desculpe! Castidade, 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 castidade Voto de castidade Mas termina de ler Tem um caso com um padre Segundo a demônia da minha tia O sangue de Jesus tem poder! Então você tem que ter um caso com um padre mesmo Pra ele exorcizar a sua tia Já vi que é história de tia Vamos dar uma olhada nessa história dos seguidores E se você tem alguma história boa Manda aqui pra gente nesse meio, tá bom? Oi, Medradinhos, tudo bem? Inicialmente, quero dizer que amo assistir vocês Já sigo vocês desde os melhores musicais que você fazia Olha que já tem aí uns três anos, tá? Que eu comecei a fazer musical Vou tentar resumir o meu teatro da Broadway Em algumas linhas Não é uma história engraçada É mais um desabafo Vamos lá Senta, pega a pipoquinha que lá vem história Tudo começou quando eu tinha 12 anos Tinha um relacionamento muito ruim com meu pai Pois somos muito parecidos E eu não levo desaforo pra casa E ele, então, pior Comecei a fazer terapia muito cedo E sempre gostei de homens mais velhos Com 14 anos Tive problemas Vocês estão lembrando? Com pessoas mais velhas Que resultou numa gravidez E um... É Sozinho E uma coisa espontânea Espero que a pessoa tenha encontrado a justiça, sabe? Espero que o Juju e a Polly tenham resolvido isso Denunciado Sempre fui caótica 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 Desculpa, eu li errado Sempre fui católica e defensora da vida E apesar de pouca idade, jamais teria tirado Bonita a sua atitude Hoje entendo que foi a melhor coisa que me aconteceu Pois seria uma criança cuidando de outra Também acho, tá? Difícil, porém Difícil, porém Acho que a pior situação foi o que aconteceu com você, não Antes disso, tá? Nunca me dei bem com a minha família do meu pai Meus avós faziam seleção de netos preferidos Isso sempre me deixou pacífica da vida Meus pais sempre foram muito esforçados E lutaram muito pra ter o que tem Pois bem Meus pais tiveram que invadir a casa que eu morei Até os 15 anos E deram uma parte do terreno pra essa minha tia Quando ela foi se casar Pior coisa que poderiam ter feito Eu acho que era dividir, né? Invadir ficou... É dividir Eu acho que é dividir Tiveram que invadir Eu acho que é dividir, gente E ela a mais nova dos sete irmãos Pra que deu terreno pra parente morar junto? É isso, é triste Ela se separou desse meu tio Pois eles brigavam muito Ele acabou dando um belo enfeite na cabeça dela Eu tinha uma vizinha do outro lado Que era a voz do povo Carinhosamente chamada por mim de fofoca master E o canto e toco na igreja até hoje E na época eu estava afastado por motivos de uma grande tristeza Voltei a tocar e cantar na igreja por meio de um festival Que acabei ganhando na igreja desse padre Comecei a jogar vôlei no seminário Jogar vôlei no seminário? Seminário não é pra estudar a Bíblia, gente? Estuda e no intervalo joga vôlei Joga vôlei Joga vôlei Joga vôlei Enfim Foi o que eu lembrei de Bíblia agora, gente Desculpa Comecei a jogar vôlei no seminário com eles Onde conheci meu ex-namorado Que por coincidência tinha o mesmo nome dele E ele mesmo nos apresentou Calma aí, o ex-namorado era padre? Não, o padre apresentou Não, o padre apresentou o ex-namorado Na época esse meu namorado era funcionário dele E como o padre saia bastante às vezes Eu combinava com meu namorado pra pegar uma carona com o padre até a igreja Onde de lá já saímos pra fazer algo juntos O tempo passou E esse padre e eu ficamos muito amigos Pelo simples fato dele ter salvo a minha vida Num dia em que eu decidi ir pro universo por conta própria Entendi E aí é uma ligação que vai pro resto da vida, né? Virou amigo mesmo Que bom que esse padre tava na sua vida A partir dali falei que queria ajudar ele a evangelizar Onde e quando eu pudesse Enquanto ele estivesse na cidade Minha infeliz tia Tenho o péssimo hábito de darem indiretas pela internet Ah, meu Deus Pela internet Não todas, mas assim Muitas tias de muitas famílias Um monte E como se a mísera infernal vida dela Já não fosse suficiente pra ela se entreter Ela resolveu historiar a vida alheia Ah, mas isso é explicado A pessoa tá frustrada Quer ver a vida de todo mundo frustrada E tá morando no mesmo terreno que seus pais deram, né? Ficava observando a vida de todos os que passavam na rua Moravam perto e longe Num belo dia ligou pra paróquia Onde esse padre habitava Resolveu falar que eu e ele tínhamos um caso Onde ela viu ele me beijando na frente da minha casa Mesmo sabendo que eu tinha uma câmera ao lado da casa vizinha E tinha uma lojinha que ficava aberta 24 horas E isso chegou nos ouvidos do provincial Que logo chamou Nos chamou pra conversar Disse que a pessoa que ligou Se apresentou com uma tia do lado E o capeta mora ao lado, né? Como se não bastasse ligar lá Contou pra uma de suas irmãs Que tinha uma filha que é casada com um menino Que frequentava a mesma igreja Quando eu soube da situação, fiquei furiosa Liguei pra minha mãe pra avisar o que havia acontecido E ter uma luz do que fazer Pois queria fazer o que ela era acostumada a fazer Jogar na internet e expô-la Minha mãe, muito sábia Pediu pra que eu fosse falar diretamente com ela Muita sabedoria, né? Eu não sei se eu sou... Eu não sei, não sei Meu instinto de vingança É, até parece Saboneteiro pra caramba Com tia, é verdade Com tia, não Com família não arranjaria confusão, não Foi o que eu fiz E cinicamente ela mentiu na minha cara Fez um drama falando que ficou triste De eu achar que ela teria coragem De falar isso de mim Até derramou lágrimas de crocodilo Ó vida Depois desse dia me afastei de toda a família Não ia nos encontros, almoços e festas de final de ano E nem fazia questão Porém, nesse tempo, com esse ex-namorado Descobri que tem um sentimento por meninas E decidi terminar tudo com ele E ela sempre fazendo fofoca Botando uns irmãos contra os outros Ah, entendi Ela é encrenqueira da família E ela tinha uma implicância com você também Pois é E agora... Nossa, que situação Porque você ainda é católica E como é que isso no catolicismo? Não sei se... Não pode No católico? Não sei Nossa, entendi por que você sofria sozinha Entendi Nunca desejei mal a ninguém Mentira Já sim Todo mundo já Relaxa Todo mundo já Mas nunca deixei Óbvio É isso que é importante Mas meus parceiros O mundo dá voltas Ela mesma Depois que meu tio e o tio saíram de casa Tinha uns remembers com ele E depois que esse tio estava esperando outro bebê Desse... Ele saiu de... Ele estava esperando outro bebê de outra pessoa Ah, estava falando... Como assim? Ele engravidou, gente Estava esperando o bebê de outra pessoa Entendi Esse tio estava... Entendi Ah, vocês entenderam? 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 E pra se vingar Ficou com o primeiro que apareceu na vida dela O cara era pobre Feio e casado Tinha quatro filhos Que não se conseguia nem sustentar Meu Deus E ela embuchou E meu avô foi pro universo Logo depois que o neném nasceu Minha mãe sabendo que ela estava passando por dificuldades E quase não tendo o que comer Conseguiu me convencer a voltar a falar com ela Por intermédio da criança Pois a mesma não tinha culpa Tá, mas o que tem a ver? A sua tia passar necessidade e você falar com ela Vai lá, ajuda e não fala, né? Tipo, pobre coitada Aí então começamos a bancar ela Eu até zoaria com ela Mas a vida dela fala por si só E eu e o padre Somos melhores amigos até hoje Eu saí de casa pra morar sozinha com 23 E hoje tenho 26 Minha casa própria Um carro Três lindos cachorrinhos E muitos sonhos e planos Que ainda quero viver sozinha Sim, mas por opção E aí ela continua amargurada Se fazendo de coitada pra todos os irmãos Morando numa casa que nem escritura tem Sem trabalho E dependendo de aposentadoria da minha avó Pra viver Tá cuidando muito mal Por sinal da minha avó Depois que meu avô foi pro universo E depois que minha avó se for Eu não quero nem passar perto daquela Gente, essa história se repete Se repete em muitas famílias A gente já leu tanto a história assim Enfim, medrados Não foi uma história alegre ou engraçada Mas espero que tenham gostado Uma história bônus de hoje E passei por grávida Num caixa do supermercado Por estar gordinha E ainda ganhei um berço Meu Deus Você ganhou um berço pra levar pra casa? Vou levar O que você fez com o berço? Colocou seus cachorros Com certeza Botou os cachorrinhos Eu botarei meus gatos Um abraço, Franklin Um beijo, Su Manda um tchau pra mim Amo vocês Tchau Beijo Beijo pra você Olha, você é uma querida Eu gostei do final Gostei do final Você saiu bem Você saiu bem Apesar de tudo que aconteceu na sua vida Sua vida deu muita volta Você tá dando a volta por cima É isso É isso E você tá sozinha Tá feliz Vai viver sua felicidade Nossa Achei que era Ela falou que era uma história muito ruim Começou ruim Mas melhorou Então a gente ficou feliz E você Quer mandar sua história Seu desabafo Seu segredo Manda aqui pra gente Nesse e-mail Pra gente contar aqui Tá bom Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau